O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na pique e prende, vai Tenta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Tava por treta da minha cabeça Tava por treta da minha cabeça Ela trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava-mos, trava-mos, trava-mos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma vamos Levanta a mão Quem gosta de buceta o meu papo em o meu mal que 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 ima minha